Um ato chocante assustou os moradores da rua Floriano Peixoto, em Piuí. Um homem ateu fogo à sua própria residência com sua mãe dentro. As chamas consumiram rapidamente a casa, lançando uma densa fumaça no ar e criando uma cena de horror que testemunhas não esquecerão facilmente. Eu estava em casa, eu escutei os barulhos da sirene, dos bombeiros. Aí eu saí para fora, correndo. Quando eu cheguei, eu já presenciei o fogo. O fogo estava muito alto, os bombeiros já tentando controlar as chamas. No momento também eles conseguiram tirar a senhora que estava no meio das chamas. E daí por diante, entendeu? Mas graças a Deus está tudo sob controle, né? O mais importante é isso, graças a Deus. Eu estava dentro de casa, vi uma fumaça na minha horta e vi as mulheres conversando na rua. Aí eu saí. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou, vem aqui para você ver. Aí eu vi aquela fumaça negra e saí. Aí eu fiquei desesperada. É muito triste, né? E pior que eu conheço ele há muitos anos. Segundo o sargento Anaidson, da Polícia Militar, a mãe do homem foi socorrida com vida pelos bombeiros em estado de choque. O suspeito, por sua vez, foi detido pelas autoridades policiais e está sob custódia, aguardando as investigações para determinar a motivação do ato. Nós fomos acionados para o povo Lárez, onde, segundo eles, um indivíduo havia colocado fogo na própria casa e sua mãe encontrava no interior, uma senhora de idade, né? E a gente estivemos no local, já deparamos com um bombeiro, que estava sendo impedido por ele de conter o incêndio. A gente, após um diálogo com ele, conseguimos conversar com ele, né? E trazê-lo para fora. E a sua mãe foi socorrida pela equipe do SAMU, que também já estava no local. Tá certo. E o que foi procedência? O procedimento da gente agora vai ser conduzir esse cidadão, né? Por um incêndio e levar a presença do delegado, né? Para as demais providências. De acordo com o sargento Durães, do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, os militares se depararam com chamas intensas. Nós fomos assinados no dia 193, onde havia um princípio de incêndio em uma residência. Deslocamos rapidamente para o local. Assim que nós chegamos no local, deparamos realmente com uma casa em chamas. Completamente em chamas. Na verdade, não era uma casa, era uma marcenaria. E, porém, o fogo estava muito intenso devido ao material combustível que estava lá. Muita madeira, máquina e outras coisas. E aí a gente deu início ao combate a incêndio. No dar início ao combate a incêndio, nós fomos informados pelos vizinhos que havia uma senhora idosa lá dentro, de outra casa, que é no fundo. Então a gente armou uma linha de proteção, né? E adentrou o local rapidamente. Conseguimos tirar a vítima com vida, com saúde. E continuamos o combate ao incêndio. Sargento, durante a ocorrência, aconteceu de cair uma fiação elétrica em cima ali do caminhão do corpo de bombiros. Quais procedências foram tomadas? Sim. Quando a gente estava acabando de retirar a vítima, estourou um fio. E ele caiu em cima do caminhão e deixou o caminhão energizado. Então aí atrapalhou um pouco a ocorrência, porque nós estávamos com receio de gastar toda a água e não terminar o combate. Então nós acionamos assim a CEMIG para que pudesse nos ajudar. E o pessoal da CEMIG chegou e eles tiraram o fio de tensão em cima do caminhão, para que a gente pudesse dar prosseguimento à ocorrência.